Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos às aulas de recriação da professora Daiane. E na aula de hoje eu preparei a brincadeira chamada que cai com a bola, isso mesmo. Tudo que você vai precisar é de uma bola e de arcos coloridos. Se você não tiver os arcos, dá para adaptar com o material que você tem em casa. Pode ser uma folha de papel pintada com a cor que você queira usar ou apenas escrita a palavra. Você vai adaptar e conforme a sua criatividade, ok? Você pode até utilizar os brinquedos que você tem na sua casa separando por cor, tá bom? Então não tem desculpa para não fazer a brincadeira. Chama a família para brincar, aprender e participar dessa brincadeira divertida junto com você. Arrasta o sofá, bora para o quintal e vamos brincar junto com a professora Daiane. Vamos lá que eu vou ensinar vocês. Bom pessoal, nesse primeiro momento eu vou utilizar a bola e os bambolês. Você pode desenhar com giz no chão, escrever o nome da palavra, escrever no papel e colocar no chão. Usa a sua criatividade ou você pode até utilizar os brinquedos na cor que você tiver. Por exemplo, aqui eu tenho os árvores amarelo, verde, laranja, azul e rosa. E aqui eu tenho uma bola, tá? Qualquer bola que você tenha aí na sua casa. Agora pessoal, nesse primeiro momento vai acontecer o seguinte. Nós iremos brincar por repetição. Então, se você tem uma pessoa para brincar aí junto com você na sua casa, já chama ela. Se não, vai fazer junto com a professora Daiane, ok? Então, eu vou quicar a bola em uma sequência de cores e você vai ter que quicar aí na mesma sequência. Portanto, grava as cores aí na sua mente. Então, bora lá. Vamos lá. Decorou a sequência? Vou falar para vocês as cores que vocês irão bater a bola. Amarelo, rosa, verde e laranja. Agora, vamos acelerar um pouquinho. Mesma sequência. Amarelo, rosa, verde e laranja. E aí, quem terminou primeiro? Eu vou aprofundar e eu vou ser. Quero saber. Agora pessoal, esse foi o primeiro momento. Vou passar uma outra sequência de cores e vocês vão ter que repetir aí na casa de vocês. Ok? Então, bora lá. Verde, azul, rosa, amarelo. Decorou? Vamos de novo. Verde, azul, rosa, amarelo. Agora pessoal, nesse segundo momento, a gente vai mudar um pouquinho. O que vai acontecer? A pessoa só vai falar as cores para você e você vai ter que fazer a sequência. Por exemplo, laranja, azul, amarelo. E agora você vai fazer aí. Bora lá. Laranja, azul, amarelo. Vou fazer aqui e vocês repetem. Vamos lá. Laranja, azul, amarelo. Agora pessoal, num outro momento, você pede para a pessoa mostrar essa cor para você. Como assim, professora? Ela vai demonstrar com objetos ou com uma folha de papel ou com uma bolinha que ela tiver aí na casa de vocês. Dessa forma que eu vou demonstrar a seguir. Ok? Gravaram? Agora pode repetir aí. Vamos lá que a propriedade vai fazer junto com vocês. No já, hein? Um, dois, três e já. Amarelo, azul, verde, laranja. Hum, será que essa foi a sequência? E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, sua curtida nesse vídeo. Comenta aqui sugestões, dicas, alguma dúvida que você tenha. E não esqueçam de comentar, compartilhar com os amiguinhos e mandar as fotos e os vídeos lá nos nossos grupos do WhatsApp. Pois o retorno de vocês é muito importante para nós. Não percam as próximas aulas. Tem muito mais novidades legais para vocês. Um beijo e até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.